Lá vem a baiana Lá vem a baiana Mostrando os encantos Falando nos santos Dizendo que é filha do Senhor Mas pra cima de novo Pode jogar seu quebranto Que eu não vou Pode invocar o seu santo Que eu não vou Pode esperar sentada Baiana que eu não vou Que eu não vou BoaItu 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 O que é isso? 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 O que é isso?